Porque os servidores estão esgotados, porque você olha para frente e nesse governo não vê perspectiva, perspectiva de melhora, um governo que acolha, que chame o servidor para ser parceiro na luta pela reconstrução de um Estado que passa sim por um problema fiscal, mas não entenderam esses que estão à frente do Estado que a recuperação fiscal do Estado passa por uma lógica econômica, a valorização de quem pode contribuir com a economia do mesmo, como eu disse ontem, que é o servidor público que responde por 63% do que roda economicamente nas nossas cidades, nos nossos municípios. É o Estado que mais depende do salário do servidor público. E aí eu volto para encerrar, presidente, que eu já passei do meu tempo. Nas contas, as contas que demonstram que é possível sim chegar pelo menos nos 10,67% de perda desse período inflacionário entre 2022 e 2024. Quero aqui agradecer mais uma vez o papel do Sinfas Fisco, através do Delão, seu presidente que está aqui, do Hugo, Renê, do João, que são esses profissionais brilhantes da Fazenda Mineira que nos apresentam esses dados. Por falar em Fazenda, deputada Beatriz Serqueira, eu quero me dirigir... Desculpa, porque é tanta coisa que a gente tem que falar, mas eu quero me dirigir a vocês, servidores e servidores, e fazer uma pergunta. Com que moral nós podemos votar um projeto aqui de implosão do IPSENC, do IPSM, tendo à frente da Secretaria da Fazenda um grupo de pessoas que são proprietários de regime próprio de Previdência em outros estados? Que implodiram o regime de Previdência do Rio e vieram para fazer o mesmo aqui em Minas Gerais? Eu faço uma outra pergunta. Como que nós vamos olhar para cada servidor e cada servidor e dizer, olha, estamos votando 3,62% em um governo que assumiu em 2019 com 6 bi de renúncia fiscal e em 2024, no mesmo ano, 3,62%, renuncia a 18 bilhões? Eu volto a insistir porque eu gostaria, inclusive eu gostaria, por que o governo não vem aqui? Por que o secretário da Fazenda não vem aqui para explicar por que nós temos 2,667 bi de aplicação em fundos bancários de 1,242 milhões de recursos que estão ocultos, não se sabe onde, mas talvez também na aplicação em bancos privados, rendendo dividendos, não para o servidor, mas para os bancos privados? Aí fica a pergunta, a quem esse governo quer servir? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.